Muito boa tarde meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube, se você não é inscrito no meu canal se inscreva no meu canal do Youtube, Diário de um Português na Suíça, a notícia que eu vos trago hoje é sobre os novos preços a partir de Janeiro de 2024, pois é, a partir de Janeiro vai ficar mais caro a manteiga, o café, o açúcar, o pão e a cerveja, que é para vocês ficarem a saber, a partir de Janeiro as coisas vão ficar mais caras na Suíça, elas já não estavam baratas, mas agora vão ficar mais caras, porque como eu vos estou aqui a querer explicar no vídeo que eu estou a fazer aqui para o meu canal do Youtube, é que antes já tinham anunciado que o café ia ficar mais caro na Suíça, agora também vem a manteiga, o café, o açúcar, o pão e a cerveja, é aqui na Suíça que as coisas estão a ficar mais caras, porque aqui eu vou vos ler a notícia, porque diz assim o seguinte, devido à inflação, os processos de fabricação ficam mais caros e os consumidores finais longo perceberão isso, porque derivado a as coisas, a matéria-prima está cara, porque como vocês sabem, estas coisas das guerras têm aumentado muito os preços, derivado a cereais, porque vocês sabem que os cereais é que fazem subir os preços, porque o pão e o trigo, isso tem a ver com a subida, porque vocês sabem que o pão e o trigo, é para fazer o pão e a cerveja também vem do trigo, é os cereais, pronto, e por isso é que as coisas estão a subir, e também os planos de saúde também já tinham falado que para o ano também vão subir, as rendas das casas aqui na Suíça também aumentaram, agora é bom que também subam os preços dos ordenados, porque os ordenados também pesam na carteira da pessoa, porque se a pessoa não tiver um ordenado com mais ou menos, como é que vai pagar as contas? Então, estão-me a perceber, mas ou menos, por isso é que os ordenados também vão subir para o ano, não sei se é em todos os setores, mas eles querem aumentar também no próximo ano, em 2024, agora, agora que isto sobre, como estou-vos a explicar, isto dos preços estarem a aumentar, e tem a ver com o sistema das guerras, é na Ucrânia, é no Médio Oriente com a Amaz, e isto está a contar para tudo isto, eu não sei aonde a gente vai chegar com isto, porque está tudo a aumentar, e se os preços não subirem dos ordenados, está, as coisas estão-se a complicar, e vão-se a complicar para dizer melhor. Pois é, mas é isso, se você não é inscrito no canal, mais uma vez se inscreva no canal, e seja membro do canal, e ajudem a crescer o canal, e falem com os seus amigos para se inscrever no canal. Um abraço, Daniel Costa.